Oh, rapaz! Oh, sei que você é muito doido, né? Você está andando com o desfragmentado. Esse menino bateu na cabeça, não, senhor. Ele dirige de uma maneira muito absurda. Uma vez eu estava andando de carro, ele bateu o carro. Ninguém me fez ser preso. Cala a boca, cara. Fica quieto, velho. Oh, sem educação, ele. O que é isso, velho? Ai, meu Deus. Mas você pode subir aqui. Estão brincando? Sai à frente! Ah, uma curiosidade. Quando você bate no carro assim da pessoa, ela morre e tem como se roubar, tá? Mas só para... Não é roubar. Não é roubar fragmentado. É pegar emprestado. Se a polícia falar, se a polícia falar, fala que é da vovó. A vovó morreu, deixou o carro para mim. Ai, pai, fora! Galera que estiver mal aí, às vezes de fome, avisa, tá? Porque pode acontecer. Eu tô mais na barriga aqui. Rapaz, ainda bem que você lembrou de mal de fome aqui, porque eu tô...